Música Aplicativo Inovador leva serviço de entrega para dentro das favelas de Salvador. A gente já está estudando expandir para Recife e São Paulo e também Rio de Janeiro. O combate à violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens, iniciativa da Assembleia de Roraima. A gente já ouvia falar dessa lei, só que no fundo a gente não entendia bem. Que tal visitar os prédios antigos das indústrias que fizeram a sua cidade crescer? Projeto na trilha do patrimônio industrial faz sucesso em Caxias do Sul. Eu conhecia tudo isso por fora, mas eu jamais pensei que fosse ter uma cascata lá no moinho. Que tal saber o que parlamentos como este tem feito o país afora? São decisões que impactam o dia a dia do brasileiro, a sua vida. Eu sou a Andrea Alves e este é o Parlamento Brasil. Um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Olha só que ideia fantástica. Chateado com serviços de entrega que não atendiam a sua comunidade, um morador do bairro de São Caetano, em Salvador, decidiu criar o próprio aplicativo de delivery. É o Traz Favela. O empreendimento está crescendo, viu? O Brasil possui mais de 250 plataformas de delivery. Mas os moradores de comunidades periféricas ainda sofrem com a falta de cobertura do serviço. Foi pensando nisso que Iago Santos criou o aplicativo Traz Favela. Por ser morador de área periférica, percebi que os aplicativos de delivery na época não atuavam dentro das favelas, principalmente com micro e pequenos comerciantes que existem dentro dela. Achei isso muito estranho, por ser um consumidor de favela, ver a movimentação que existe dentro da favela. Acabei a pedir no dia, eles não realizaram a entrega, eu me chateei. Como eu trabalho nessa área de inovação e tecnologia, eu falei, vou parar para desenvolver o meu próprio aplicativo para estar fortalecendo justamente esse micro e pequeno comerciante de dentro da favela. Mas também a população tem a possibilidade de receber o produto na parte de sua casa. Iago é morador do bairro de São Caetano, uma das maiores comunidades periféricas de Salvador. A região abriga muitos comércios que também sofriam com a dificuldade de escoar os seus produtos. Em toda a nossa operação, a gente conseguiu realizar 11 mil entregas, tanto dentro de Salvador, tanto fora. Para você ter dentro de Salvador, foi 97% do território de Salvador e 5 cidades metropolitanas. Isso saindo produtos de dentro da favela para fora e de fora para dentro e de dentro para dentro também. E com 175 entregadores que também vêm dessa realidade. A maioria da população dos entregadores são de dentro da favela. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, a quantidade de trabalhadores nessa área registrou um aumento de 979%. Henrique Baltazar, presidente da Federação Norte e Nordeste de Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas, diz que em Salvador a elevação é semelhante. Uma grande quantidade imensa de trabalhadores, por questão da necessidade realmente do desemprego, estão fazendo esse tipo de serviço. E o pior, muitas vezes, ganha por produtividade, o que tem causado acidentes e tem causado muitos problemas no trânsito. Porém, são pessoas que realmente não têm outra opção por conta do imenso desemprego que tem na nossa cidade. O superintendente de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Agnaldo Freire, diz que o aumento de trabalhadores em plataformas de delivery acompanha o crescimento dos clientes. A partir do pressuposto de que o que dá a importância da transformação digital é justamente a demanda gerada pelo cliente, é muito importante que a gente esteja, que o empresário, o empreendedor ou a empreendedora esteja ligado nas movimentações e procure inovar nos seus negócios, buscando principalmente esse novo método ou essa nova forma de se relacionar com seus clientes. No caso do Traz Favela, além de incentivar essa inovação, o aplicativo também tem alcançado outro objetivo. O Traz Favela a gente acabou se tornando não só um aplicativo de delivery, a gente está se tornando agora um rambo de inovação voltado para impacto social, para dentro da favela, onde a gente quer trazer tanto a parte educacional, a parte de entrega, tudo que é de tecnologia para dentro, justamente o que a gente entende com isso como nosso propósito de estar fortalecendo cada vez mais a favela e mostrar o poder que ela tem dentro, os talentos que tem dentro dela. A meta de Iago se encaixa no empreendedorismo social, que também tem crescido nas comunidades. O empreendedor social da favela, normalmente, ele abre um negócio para atender uma demanda da nossa própria comunidade. Ele vê uma dificuldade, vê uma oportunidade e começa mesmo na informalidade ali, com o seu negócio, buscando e assim consegue empreender e ajudar não só a sua família, mas todo o entorno ali da comunidade. Iago pretende continuar modificando a realidade dos moradores das comunidades, não só em Salvador, mas em todo o Brasil. Agora a gente está nesse processo de expansão, onde a gente já está estudando, expandindo para Recife e São Paulo, e também Rio de Janeiro, levando um pouco das nossas operações, do que hoje é o Hub Traiçavela, está se tornando. Sistema de alerta contra fake news nas eleições e palestra para homens sobre violência contra a mulher. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Uma pausa na rotina de trabalho para receber orientações voltadas à proteção da mulher. Uma iniciativa que busca sensibilizar e conscientizar trabalhadores desta empresa de internet sobre violência doméstica. Profissionais que atuam na equipe multiprofissional da Secretaria Especial da Mulher, ligada ao Poder Legislativo, trouxeram informações sobre a Lei Maria da Penha e o trabalho realizado pelo Centro de Acolhimento à Mulher, voltado para a proteção e acolhimento de vítimas de violência doméstica. O diretor do núcleo Reflexivo Reconstruir deu detalhes do projeto, que busca reeducar comportamentos ligados ao machismo estrutural. Os atendimentos fazem parte das atividades semanais. É uma satisfação enorme ver empresas que estão interessadas em trabalhar com seus profissionais, com seus colaboradores, para que eles possam entender um pouco sobre a violência doméstica e familiar. Então, o papel do núcleo é justamente trazer as informações para que essa violência, eles possam levar as informações para dentro do seu ambiente familiar e essa violência doméstica, a gente possa ter essa diminuição da violência dentro dos ambientes familiares. 40 homens participaram das discussões no auditório da Faculdade Estácio. Eles destacaram a importância dessas orientações e do trabalho realizado pela Secretaria para garantir esse serviço de proteção à mulher e na recuperação de homens que já cometeram esse tipo de crime. Eles perguntam muito sobre o que é a Lei Maria da Penha, sendo que vou atrás de um profissional, como a Chame, que eu fui lá, falei com eles, abriu a porta para a gente e traz uma ótima palestra para a gente explicando um pouquinho sobre o que é a Lei Maria da Penha para eles, que alguns deles têm muitas dúvidas sobre isso. A gente tem que sair de casa entendendo que a gente não sabe de tudo. Então, hoje, sinceramente, eu sabia de muita coisa, mas eu acabei descobrindo outras. Os profissionais trouxeram muita visão de coisas que, sinceramente, a gente não sabia tanto. Acho que a família é a nossa base e quando a gente protege a família e tudo que foi falado aqui através dessa palestra ajuda a proteger a família, é muito bem-vindo. A gente já ouvia falar dessa lei, só que no fundo, no fundo, a gente não entendia bem. Mas com essa palestra que deu hoje para a gente, a gente entendemos bastante coisa. é bastante, tipo, a pessoa dizia que era igual todo mundo pensa, pensa que é só a violência da mulher, só que não. É violência psicológica, emocional, tudo. Não é só a violência da mulher. Tem vários outros tipos de violência que a pessoa não conhece, mas hoje nós entendemos e conhecemos que, sim, existem vários outros tipos de fatores. Mas muito bom a palestra. O sistema de alertas de desinformação eleitoral, batizado também como CIAD, foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e já está disponível em todo o país. A iniciativa nasce a partir de provocações e ações do Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe, pioneiro na luta contra a desinformação, como explica o juiz Hélio Mesquita. No combate à desinformação, o TRE de Sergipe é pioneiro, desenvolve um trabalho já há alguns anos, tem uma pauta anual a respeito do tema e que culminou, no início desse ano, com a celebração de um pacto, um pacto contra a desinformação nas eleições, com a cooperação de várias instituições, a exemplo do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, a Associação dos Magistrados, alguns veículos de comunicação. A atuação do TRE Sergipano, neste segmento, rendeu ao Estado uma importante e inédita participação em um evento internacional realizado na sede da ONU, em Genebra, na Suíça. Esse projeto do Pacto contra a Desinformação nas Eleições foi levado a uma amostra internacional de práticas, de boas práticas em escolas de governo e a escola judiciária do TRE de Sergipe foi a primeira escola de poder judiciário selecionada nessa amostra internacional que se deu em Genebra, na Suíça. O juiz explica também que a vantagem do SEAD é ser algo de fácil acesso e utilização. Esse sistema possibilita que qualquer cidadão, acessando um link com apenas quatro perguntas num formulário, podendo anexar, inclusive, arquivos digitais, provas que tiver, de desinformação de notícias ou postagens equivocadas sobre o processo eleitoral mesmo e sobre a atuação das autoridades. A denúncia será apurada e, eventualmente, encaminhada, se identificado algum crime, às autoridades para a punição do responsável. O sistema de alerta de desinformação eleitoral, além de ter como objetivo combate a desinformação e já conhecidas fake news, tem como premissa conscientizar a sociedade sobre as responsabilidades de cada cidadão com as regras do processo eleitoral. No que se trata de procedimento e processo eleitoral, a população tem a certeza. Existem regras, as regras serão cumpridas e quem as violar será punido. Para ajudar nos esforços de combate à violência contra a mulher, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto para promover pesquisas sobre o assunto. A CDH aprovou também uma proposta que incentiva a educação universitária de idosos. Os dois textos seguiram para análise da Câmara dos Deputados. Pelo texto, as instituições de educação superior criarão ações que favoreçam o ingresso de pessoas idosas em cursos de graduação. O exemplo da Universidade de Brasília foi lembrado no parecer. A UNB já vem desenvolvendo o programa nesse sentido. Estudos recentes indicam que baixos níveis de escolaridade estão associados com o aumento dos riscos de demência e com o aumento da vulnerabilidade a golpes e do isolamento social. O que reforça a importância de que o direito à educação seja efetivamente concretizado. E a realização de cursos de graduação pode ser fonte de motivação e satisfação pessoal para a pessoa idosa, proporcionando-lhe oportunidades de ocupar lugares de conhecimento e decisores para exercer integralmente sua cidadania. Outro projeto aprovado acrescenta aos objetivos da política de dados da violência contra as mulheres a promoção de concursos de monografias que versem sobre o tema da violência contra a mulher. Com isso, espera-se que cresça o número de pesquisas e estudos científicos com base em análise aprofundada e intersetorial dos dados coletados. Essa medida fomentará a participação de instituições da sociedade civil, como universidades e outros centros de referência, na produção de conhecimento científico e da sociedade brasileira em sua totalidade no esforço pela eliminação da violência contra as mulheres. Você sabe o que é finning? Vem da palavra fin em inglês, que quer dizer barbatana. A Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a prática de finning, ou seja, a captura de tubarões e arraias para a remoção das barbatanas. O finning consiste na prática ilegal da captura de tubarões e similares da mesma espécie, como cação e arraia, para a remoção das barbatanas. A cartilagem é consumida como sopa e considerada uma iguaria. Uma proposta do deputado delegado Matheus Laiola, da União do Paraná, proíbe a pesca com esse objetivo e tipifica o crime de finning, com pena de dois a cinco anos de prisão, multa e perda da embarcação e da licença de pesca. A pena também será aplicada para quem vender ou adquirir as barbatanas, sem licença em natura ou não. Esse projeto é muito importante e extremamente palpável para a nossa realidade. Em 2023, nós tivemos a maior apreensão de barbatana do mundo em Santa Catarina. Então, a realidade é extremamente cruel. Imagina você pegar o tubarão, corta as barbatanas e joga o animal para o mar, o animal vivo ou morto. Então, isso daí é uma morte lenta, aquela agonia que o animal passa. O projeto também proíbe a importação e exportação das barbatanas. O texto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O autor da proposta justificou a inclusão no texto de uma alteração no rótulo do termo cação para tubarão. Segundo o deputado, o delegado Matheus Laiola, o consumidor precisa saber que o pescado comercializado é proteína de tubarão. A pessoa compra o cação achando que não é tubarão. Então, colocar ali a terminologia tubarão nas embalagens, que aí o consumidor vai saber efetivamente o que ele está comprando, o que ele está adquirindo. Então, a gente pede para que seja incluído isso. E esse projeto de lei é importante para a gente tentar diminuir essa caça predatória e totalmente cruel que existe no Brasil. Conhecer a história de uma cidade visitando as indústrias que a fizeram crescer. É o que a população da cidade gaúcha de Caxias do Sul está fazendo por meio do projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial. A iniciativa usou uma política pública aprovada há 15 anos pelo parlamento caxiense, a Financiarte. Já se imaginou conhecer a história de Caxias do Sul através dos patrimônios industriais? Fazer um passeio por seis indústrias que fizeram parte do desenvolvimento da segunda maior cidade do estado? E fazer tudo isso de graça? Essa é a ideia do projeto cultural Na Trilha do Patrimônio Industrial Visitas Mediadas, que nasce da pesquisa da doutoranda em História, Ana Paula de Almeida, com o financiamento da arte e cultura caxiense, o Financiarte. Antes esses espaços eram indústrias, hoje então recebem outros empreendimentos, então eles foram ressignificados. E o que agrega a história e continua mantendo a história destes lugares do que se originou. Então a gente vai percorrendo e a gente vai vendo elementos, vestígios, símbolos que representam todo esse processo histórico da cidade. A visita começa conhecendo o prédio da antiga metalúrgica Abramo Eberle, que foi inaugurado em 1946. E olha, o relógio hoje ajuda a marcar o tempo da cidade. As badaladas das horas ainda ecoam no centro da cidade. O prédio, que é tombado pelo município desde 2006, foi todo revitalizado em 2020 e é um centro comercial conhecido como Pátio Eberle. A viagem pela cidade segue para o moinho da Cascata, o antigo moinho Ítalo-Brasileiro Germani, fundado em 1891. Outro bem que foi tombado pelo município no ano de 2002. O local hoje é um centro cultural e é casa do Grupo de Teatro Ueba. O patrimônio só é patrimônio quando ele tem um olhar sobre ele, quando a gente consegue com que as pessoas percebam o seu valor. E poder usufruir dele é dar esse valor, com que as pessoas possam conhecer a história, entender o contexto, entender todos esses fatores que fizeram esse prédio ser relevante numa certa época e continuar a ser relevante até hoje. Então, para a gente é fundamental fazer isso, abrir as portas, possibilitar essas visitas, engajando a comunidade a valorizar ele. Chegamos na estação Férrea, espaço que concentra outros quatro patrimônios industriais. A cooperativa Vinícola São Vítor, com sede neste local desde 1932, o complexo da Vinícola Sociedade Vinícola Rio Grandense, que hoje abriga o Centro Universitário da Serra Gaúcha, o Moinho Germânico, conhecido como o Moinho da Estação, patrimônio municipal desde 2001. E a visita acaba aqui, no pátio da estação, onde ficam localizados os patrimônios das duas que foram as maiores vinícolas da cidade e que eram conhecidas no país inteiro, a Cooperativa Caxiense e a Sociedade Rio Grandense. A revitalização dos prédios começou a ser negociada em 2016. Em novembro de 2021, já abriam as portas para o público. Os pavilhões da antiga Cooperativa Vinícola Caxiense começaram a operar em 1930. Já o prédio, que faz parte do complexo da Sociedade Vinícola Rio Grandense, em 1929. Ambas não são tombadas pelo município, mas recebem a proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, por estarem no entorno da estação Férrea, espaço com tombamento estadual desde 2001. Isso é tudo que Caxias precisava, precisa e vai precisar mais ainda para o futuro, porque aí não se perde a essência dos nossos antepassados. Isso, eu que moro aqui, eu tenho 70 anos, que sempre morei em Caxias, eu conhecia tudo isso por fora, mas eu jamais pensei que fosse ter uma cascata lá no moinho, ou lá na casinha do Eberle, lá no relógio. A gente nunca teve acesso a isso e hoje nos proporcionaram tudo isso. Eu achei maravilhoso, tem que ter mais, mais, mais. Que eles tenham um olhar diferente, né? E reconheçam como essa história nos ajudou a construir a cidade que a gente tem hoje. As visitas ocorrem até o fim do ano, com escolas, centros de convivência e a comunidade. O objetivo é que ele tenha continuidade, que mais pessoas possam conhecer esses patrimônios industriais, que os caxienses, além dos caxienses, a comunidade possa visitar e saber que ela pode entrar nesses ambientes, conhecer essas histórias. Então o objetivo é aproximar as pessoas dos patrimônios. Quando a gente conhece, a gente preserva. Realmente tem um monte de prédio antigo na nossa cidade que a gente nem sabe o que é, não é mesmo? Boa ideia essa aí. Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Muito bom dia para vocês, é um prazer estar aqui em Brasília. Nunca tinha vindo aqui, só conhecia pela televisão. E graças a Deus deu certo essa vezinha aqui no Brasil. Estou muito grato de estar aqui. Muito bonito lugar aqui. A gente vota nas pessoas e daí nunca mais vem, né? Daí aqui a gente encontra algum, né? Eu encontrei o senador Paulo Paim, eu tirei uma foto com ele, né? Eu sou fã dele, tudo. Eu queria ver o presidente Lula, mas não tem jeito, né? Achei muito legal ter entrado em ambos os plenários, né? Do Senado e da Câmara. No Senado não estava acontecendo muita coisa, aliás, não estava acontecendo nada. Mas da Câmara estava tendo uma sessão, então foi interessante ver ali a... É, como é o ambiente da Câmara. O interessante de ver, por exemplo, os deputados, eles estão sempre brigando, 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 brigando. Ali está todo mundo conversando, né? Fora do... fora das câmeras. É um outro ambiente, um ambiente mais... Que a gente espera que seja sempre democrático, de conversa, não de briga. Saber como funciona a política, né? Como é na área dos bastidores, como tudo funciona, as leis. E um dos lugares mais importantes para mim foi na Câmara dos Deputados, né? Onde eu pude ver mais pessoalmente como debatiram ali as leis, como tudo funciona para que o país, né? Ele possa se desenvolver como tudo acontece, né? Eu achei muito lindo, achei incrível o Senado, a Câmara. Eu achei muito lindo tudo. Eu até achei o Sérgio Moura também, ele é muito legal. Foi muito interessante saber, porque eu sempre via na TV, né? Aí, vir aqui pessoalmente é uma experiência muito boa. Eu realmente gostei bastante, achei muito bom. Achei muito bonito também. É maravilhoso, né? Conhecer como funcionam os poderes. Tem várias pinturas, vários quadros. A mulher que conduz a visita, ela mostrou os artistas que fazem parte da casa, o Atos Bucão. Então, foi bem interessante conhecer tudo e nós podemos também acompanhar uma sessão no plenário. Então, foi bem legal. A gente veio conhecer aqui, a gente veio conhecer a... Ai, como é que fala? O André? Aham, veio conhecer as histórias aqui. E é muito lindo aqui. É um negócio que é um pote, assim. Parece um pote. Parece um pote. Meu tio disse que tem dois negocinhos. Parece uma bola se juntar. É um pote. Meu tio disse que um tá virado, um não tá virado porque não deu tempo. Porque faz parte da história. Pra vir conhecer aqui, que é muito bonito. Sim. Vale a pena. Vai, e muita fé, né? Vai, e muita fé, né? Tchau. 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 Tchau.